É uma enorme desproporção. 70 mil torcedores e o melhor time do Brasil contra o frágil, rebaixado América. Qualquer adversário é difícil. Por ser o mínimo diplomático, ele sabe que o adversário tem só 16 pontinhos, 54 a menos que o São Paulo. A expectativa de todos é saber quanto tempo vai levar para a bola passar por estas mãos, as do goleiro Cérvolo. Nesta cabeçada de Richarlison ela passa, mas não pelo zagueirão nem Santos. O objetivo do América é não virar saco de pancadas do quase campeão. Mas não tem jeito. Pelo menos uma eles levam. E a pancada é de Hernanes. 1 a 0. O pé que chuta é o mesmo que dá o impulso para voar. Como é dia de festa, o chefe da casa ganha um presente. Uma falta bem da posição que ele mais gosta. Lá vem o Rogério. E lá vai a bola. A trave joga pelo América. Segundo tempo e segura o Miranda. Olha aí. Não segurou. Ele é bom de cabeça. É o segundo gol da festinha tricolor. Mas ela vai virar uma festa de arromba. De repente com um gol de Rogério, em mais uma tentativa? Não. Ele não marca. Mas quando o nervoso Muricy dá trégua ao chiclete, é porque tem mais gol. E é de Dagoberto. No cruzamento de Souza, ele entra de cabeça e faz o terceiro. Aí sim, vira o momento de ensaiar a grande. A enorme festa. Tranquilidade dentro do gramado. E ansiedade fora dele aqui. O juiz ainda não terminou a partida, mas todo mundo já havia invadido o campo. Esse é o quinto título conquistado pelo São Paulo. O quinto brasileiro. Já faz um tempo, né? Que a gente vinha batalhando, querendo acabar de vez com essa ansiedade, com essa tortura, com esse tormento. E graças a Deus, acabou, né? Não deu mais jeito. É campeão, graças a Deus. Foi muito difícil tudo na minha vida. É muito difícil pra chegar no São Paulo pra vencer essa camisa. Agradecer essa torcida que sempre nos apoiou, o clube. Graças a Deus hoje. Eu sou bicampeão brasileiro. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão.